Vamos pensar que nós tá fraco Tava com saudade, né? Agora tô de bota Ouvi muita sorota, né? A caneta resposta Não precisa tu gostar de mim, mas vai ter que me ouvir Porque eu tenho certeza que o meu som já passou por aí Agora tem uma história, repita a caminhada Sacude a favela e toda a plegoizada Mudar de pé no chão, te deixa cada vez mais forte Não precisa pisar em ninguém, por causa de uma loja Se gostou da levada, por favor aperte o play Pro bonde dos modinha, essa não é pra vocês Pro bonde dos modinha, essa não é pra vocês Quando o nego, o blue e gosta, a bandida se revela O melhor fluxo tá no baile de favela O melhor fluxo tá no baile de favela Vamos pensar que nós tá fraco Tava com saudade, né? Agora tô de bota Ouvi muita sorota, né? A caneta resposta Não precisa tu gostar de mim, mas vai ter que me ouvir Porque eu tenho certeza que o meu som já passou por aí Agora tem uma história, repita a caminhada Sacude a favela e toda a plegoizada Mudar de pé no chão, te deixa cada vez mais forte Não precisa pisar em ninguém, por causa de uma loja Se gostou da levada, por favor aperte o play Pro bonde dos modinha, essa não é pra vocês Pro bonde dos modinha, essa não é pra vocês Quando o nego, o blue e gosta, a bandida se revela O melhor fluxo tá no baile de favela O melhor fluxo tá no baile de favela É a F8 Certa Certa